Música Oi pessoal, chegamos no Grand Central Terminal Aquele dos filmes, aquele famoso dos filmes Vários filmes foram gravados aqui nesse terminal E é muito lindo aqui por fora Chegamos Viemos de metrô É bem fácil chegar pra cá E é bem pertinho da 5ª avenida também E é do lado do Empire State Building Ou seja, a gente já está vendo duas belezuras aqui Vamos apreciar Bora! Música 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 Nossa, você está ouvindo os passarinhos? Olha que canto diferente Muito passarinho, é do Queens Estamos em um pop-teller de novo Bem-vindo ao Times Square O último dia Essas luzes maravilhosas Nós já viemos aqui várias vezes E hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês A Times Square é cheia desses letreiros luminosos maravilhosos E cheia de restaurantes e lojas Pra gente ficar andando aqui A gente fica aqui e parece que a gente está de dia Porque é muito iluminado Muito Bem, esse lugar é demais E hoje nós estamos no nosso último dia de viagem A gente retorna pro Brasil amanhã E a gente tem que fazer o teste de Covid 24 horas antes do nosso retorno Então aqui por Nova York inteira tem várias tendas, vans, ônibus que fazem o teste gratuitamente Tem alguns pagos e tem alguns gratuitos É só você perguntar se é free E a gente fez o teste ali De antígeno, né? É Que é o teste que é aceito, que é o de antígeno nessa barraquinha aqui CTS E fica pronto em 15 minutos A gente acabou de colher o exame e vai chegar no nosso e-mail Pra gente apresentar no aeroporto Precisa apresentar o resultado negativo do teste de Covid Foi super simples, super rápido E fica aqui na Times Square tem vários espalhados por aí Eles normalmente não tem um lugar fixo Eles são móveis Então por isso que é bom quando você chegar na viagem Já dá uma olhada mais ou menos aonde tem Mas normalmente aqui na Times Square é um lugar certo que tem Nós não estamos fazendo em outro local, na Union Square E estava fechando, então não conseguimos Essa daqui vai ficar até 2 horas amanhã Alguns até 2 horas amanhã Esse da CTS que fizemos agora Vai até às 10 horas Mas tem vários espalhados pela cidade toda A dica legal é Fixa aquele que estrategicamente é mais interessante no seu caminho E aí um dia antes, 24 horas antes Vai lá e já faz o teste E sempre pergunta se é o teste rápido Porque várias tem o PCR Que sai de 1 a 2 dias E também tem o antígeno Que sai em 15 minutos Que é o que nós fizemos Como as companhias aéreas Nesse vídeo que está sendo gravado Exigem com 24 horas de antecedência Então a gente queimou uma gordurinha Pra ter horário suficiente Se remanejar a voa algumas horas E a gente ficar tranquilo E é isso pessoal Vamos esperar o estado nosso A gente vai chegar por e-mail E aí A gente vai chegar por e-mail A gente vai chegar por e-mail E aí A gente vai chegar por e-mail Nosso primeiro táxi em Nova York Vindo para o aeroporto Voltando Uma coisa atípica por aqui A gente vai chegar por e-mail O tempo que a gente atou Último dia merecemos Não ia dar tempo De a gente chegar no aeroporto Andando e pegar o e-mail Então a gente Dá pra correr o risco na volta No aeroporto E hoje ainda fizemos muitas coisas Muitas Fizemos o exame novamente Deu negativo de novo Pra gente poder ter um risco Se por acaso eu vou atrasar A gente fez outro teste Como é de graça E só em 15 minutos A gente fez outro teste E acho melhor Pra garantir Ter mais um Tchau